Batman Arkham City é um jogo da franquia Arkham, ou seja, além dele tem Batman Asylum, Batman Origins e Batman Arkham Knight. No jogo, nós controlamos Batman. Para os íntimos, Bruce Wayne, um bilionário que DJ é free boy, sai à noite vestido de mocego para bater em vítimas da sociedade e deficientes físicos e mentais. O jogo se passa num barro, entre aspas, de Arkham City, no caso, uma pequena área que foi dominada pelos prisioneiros de Arkham, e algumas gangues de vilões, como duas caras de golinga. Eu sou o Mugen, e hoje iremos falar sobre Batman Arkham City. Lembrando, tem um discórdia do canal, então passa lá para receber mais vídeos, e bora para o vídeo. Em Batman Arkham City, começamos dentro do Asilo Arkham. Nós logo saímos de Somos Perigos pelo Pinguim, além de seus capangas, ainda com Bruce Wayne. Depois subimos num prédio, e Alfred nos traz o nosso traje, e então a verdadeira jogatina começa. Batman tem diversas sinais para te ajudar, desde batirang, ganchos, até gel explosivo. Com o tempo, conseguimos mais bate-coisas para nos ajudar, contra os oponentes e chefões do jogo. Os chefões são ótimos, já que trazem bastante desafio ao jogo. Com alguns senos que usaram mais a cabeça do que a porradaria. Falando em porradaria e cabeça, no jogo nós podemos utilizar de dois modos, podemos dizer assim. No jogo, podemos dizer que tem dois modos principais de gameplay. O direto, que é você meter porrada em todo mundo, com as 200 artes marciais que o Batman sabe. Além de atacar suas baticos para auxiliar no combate. E temos o modo Stealth, ou Predador. Que consiste em se esgueirar pela escuridão e atacar os inimigos sorrateiramente. Desde baixo, pegando por trás ou até por cima, deixando eles amarrados de ponta cabeça. Isso até é engraçado se você vai lá para ver. Além de termos o auxílio do modo Detetive. Permite a gente ver os inimigos do local, que é as coisas importantes que podemos utilizar para nos ajudar ou da missão. O jogo possui algumas missões secundárias que podemos fazer além da principal. Por exemplo, as missões do Benny. Que temos que achar algumas mostras do Venom, não na Marvel, sim na DC. Que é um veneno. Além das missões que temos que investigar o Rush, ou o Silêncio. Tanto o Benny quanto o Benny são personagens icônicos da franquia Batman. Falando em personagens, o jogo possui outros personagens além de Bruce, em outros modos do jogo ou até mesmo na campanha principal. Jogamos com a mulher gato. Ela é a segunda personagem que mais jogamos no jogo. Fazemos algumas missões com ela, além de ter sua própria campanha podemos dizer assim. Com suas próprias missões contra a era venenosa. Ela tem um moveset de combate rápido, com poucos aparelhos. E se locomove mais lentamente do que o Batman, dos prédios. Também, se não me engano, jogamos com o Robin no modo história. Ele é como o Batman, porém, ele utiliza de um bastão para te ajudar no combate. Além de ter menos aparelhos, mas também consegue planar com o Batman. Por fim, podemos jogar com o Asa da Doutora. Que é bem diferenciado, já que ele não plana. E tem algumas habilidades diferentes, como ele não troca os oponentes. E tem uma greveia mais dinâmica e divertida do que o Batman. Porém, o Batman não fica muito atrás. Irei contar o início da história agora. Quincy Sharp, ex-diretor do Asilo Arca, ganha a fama de ter contido a revolta de Coringa. Sendo que foi Batman que fez isso. Quincy manipulou a história para melhorar sua imagem. E então, ele tenta a candidatura na prefeitura. E consegue. Porém, Quincy tem a mente fraca. E é manipulado pelo seu psicólogo. Que o induz a criar uma prisão de céu aberto. Conhecida como Arcan City. Essa prisão, a céu aberto, abrigava desde bandidos violentos. A maníacos como Coringa. E inocentes que foram incriminados injustamente. E que se viriam massacrados ali dentro. Bruce está dando uma entrevista contra Arcan City. Pois era a loucura deixar criminosos com pouca proteção. E ler aonde eles poderiam fazer o que quiser. E pegar os distritos para eles. E criar uma minicidade do crime em Arcan City. Enquanto discursavam ao vivo. Os Tiger. Uma equipe militar contratada pelo novo prefeito. Invade a entrevista e prende todos aqueles que eram contra Arcan City. Criando uma pequena ditadura sobre a existência sobre o lugar. Bruce é capturado e torturado. Então, fala com Hugo Strange. Pela televisão. Que diz que era mais fácil capturar Bruce Wayne do que Batman. Porque sim, Hugo, de algum modo, sabia a identidade de Batman. Mas disse que não iria contra ninguém por enquanto. Bruce nocauteia um guarda. E pega seu dispositivo de comunicação. Porém, outro guarda consegue o pegar e dar uma surra nele. Ele então é levado para um corredor. Que seria espancado por diversão por outros detentos. Ele resiste. Mas Pinguim então aparece e desmaia ele. Ele acorda depois. Com o Pinguim querer espancar ele. Pois as empresas do Wayne faliram. As empresas do Pinguim. Ao decorrer dos anos. Mas o que ele não contava era as artes marciais de Bruce Wayne. Que derrota todas as suas capangas e escapa. Subindo em alguns do telhado e se comunicando com Alfred. Pedindo sua armadura. Assim, iniciando o jogo. Batman City é um jogo extremamente divertido. O que pode dar horas de diversões. Além de ter uma história extremamente boa. Então, eu recomendo que vocês joguem o jogo. Pois isso é o máximo de spoiler que eu irei falar. Ele é um jogo tão bom. Que eu recomendo que tem um PC ou fraco quase médio. Jogue ele. Pois não vai se arrepender. Bom, é isso. Espero que gostem. Se gostarem, deixem um like no vídeo. E se inscrevam no canal. E até a próxima.